fala galera boa noite voltamos a gravar mais um vídeo aí é hoje aconteceu é uma coisa absurda né o nosso deus o nosso senhor deus né alexandre de morais mandou bloquear o telegram é nós estamos aí no patamar de países que censuram a internet censuram aplicativos e lá atrás pior que falavam quem seria o ditador seria o jair bolsonaro né e nós estamos vendo aí quem é os verdadeiros ditador né esse esse alexandre de morais que mandou prender pessoas por crimes de opinião crimes de opinião e aí né tivemos lá a posse do ministro fux né e ele deixou umas falas lá e ficam as coisas no ar que tipo o supremo vai cumprir a constituição né mas só que o presidente da da do stf até agora não 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 mostrou porque veio porque parece que quem manda lá é o ministro alexandre de morais o ministro alexandre de morais de uma armende né entre outros estão desmoralizando a justiça do brasil né capaz de até ser preso por ele porque ter crime de opinião né mas vamos aqui ó porque na época né teve uma turma que fizeram baderna no país e o stf não mandou prender né tanto que esse tempo atrás aí a turma do stf estava junto com o giro né caetano chico buarque chico buarque ligou pra eles lá de paris você vê o nível dos comunistas né vamos lá vamos mostrar aqui ó pra recordar nós tem que recordar o povo brasileiro porque infelizmente o povo brasileiro tem memória curta tem memória curta temos que ter memória boa porque o bandido aí quer voltar vejam essa reportagem aqui ó vamos lá de novo ataque a prédio em que carme lúcia tem um apartamento é além de ato é fascistóide isso foi renaldo azevedo um tiro no pé mas o mst tem sua natureza né aqui foi o final foi em o mst jogou ovo é jogou tomando tomate jogou tinta no apartamento da ministra do stf carmen lúcia e nada aconteceu com essa turma teve um rapaz que fez um falou do alexandre de morais dentro de um bar o alexandre de morais mandou buscar teve a a sarah winter que fez uma manifestação lá na na perto do prédio do stf foi presa teve o osvaldo eustáquio foi preso por ter opinião né e hoje nós temos aí fora do brasil alando santos também porque se o alando santos tivesse aqui ele já teria sido preso tanto que o que o alexandre de ele já está querendo trazer ele de volta para cá mas só que ele está num país onde a lei né existe vamos lá na posse do nosso ministro fux que hoje em dia é o presidente do stf fux diz em discurso de posse que não admitirá agressões ao stf e recuo no combate à corrupção é piada né os caras soltou o lula né soltaram o andré do rap né ministro assumiu a presidência do stf no doffoli fux também disse que o judiciário não hesitará em tomar decisões a favor da democracia tamo vendo ó tamo vendo e da minorias e da liberdade estamos vendo né então aqui aos meus colegas ministros do stf tribunal federal de ontem de hoje vamos ver aqui bom o ex-ministro o ministro alex é o ministro luiz fux afirmou nessa quinta-feira que não admitirá agressão ao supremo tribunal e nem qualquer tipo de recuo no combate à corrupção do país primeiro judeu a assumir a presidência do stf então não estamos vendo isso né pessoas que apoiam o presidente bolsonaro está sendo perseguida pelo alexandre de morais e nem ninguém do stf tá fazendo nada tanto que o cara mandou bloquear o telegram porque lá no telegram bolsonaro é um é um dos acabou de ser passado pelo zelensk o presidente da ucrânia mas o bolsonaro é o presidente que mais mais seguidores têm na no telegram então tem um tem um tem um método aí né vamos lá é hoje 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 morais determina bloqueio do telegram ministro já havia ameaçado a suspensão caso o aplicativo não bloqueasse três perfis ligado ao blogueiro alando santos quer dizer ele o a gana dele de perseguir o alando santos ele tá ele tá pagando ele tá colocando isso daí nas costas de todo mundo porque às vezes o povo fala que a gente só fala em política no telegram mas não no telegram aqui ó eu uso aqui para trabalhar no telegram eu uso para trabalhar eu vendo por aqui eu trabalho com venda entendeu então as pessoas ele ele tá ele tá é é julgando todo mundo pelo ódio que ele tem pelo alando santos né então gente é igual falo esse ano tem 27 cadeiras no senado só quem pode barrar esses ministros são os senadores gente dá um dá um joinha aí pra mim aí não dá um like pra nós aí se escreve aí namorar o pai aí então galera é é complicado né situação que nós estamos vivendo hoje aqui também até o ms o ms tem invade ministério da agricultura joga tinta vermelha no chão e que aconteceu com a turma do mst nessa época aí não aconteceu nada 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 vezes nada mas o jornalista cadê deixa eu ver se eu acho aqui o a pedido da pgr morais manda aprender jornalista o elton macedo esse elton macedo entrou em depressão não tá bem né porque foi preso tá agora com prisão domiciliar por ter opinião entendeu ele tá perseguindo pessoas que apoia o presidente bolsonaro por ter opinião e aí nós vamos lá vou aqui no 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 insta do alan e aqui a gente pode ver os países que que bloquearam telegram vamos lá os países que já baniram telegram como que eu pausa aqui e os países que já baniram ou bloquearam o telegram tudo países que têm seus ditadores azebaixão bahrein belarus brasil agora com o nosso deus alexandre china índia indonésia irã paquistão e rússia então o brasil entrou no patamar dos países dos países é é que tiram a liberdade né da das pessoas né liberdade de expressão e já não basta que nós tivemos lá o arturo mamãe falei pra falar pra pra deixar a nossa imagem destruída lá no fora do brasil agora vem o nosso ministro alexandre de morais e faz isso com 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 o nosso país né porque falaram que seria o presidente jair bolsonaro que ia né tirar todos os direitos dos gays dos negros e tal e coisa e coisa e tal e aí hoje em dia nós estamos vendo quem quem realmente luta pelos nossos direitos né é o presidente jair bolsonaro então o que aconteceu hoje foi um absurdo e tem uma frase que fala é a eterna liberdade né a liberdade é a eterna vigilância então hoje em dia se muitos estão rindo devido a esse acontecimento espero que amanhã não venham chorar porque futuramente sair pode acontecer com todos todos nós tivemos uma jornalista aí que disse que lutou pela democracia lá na década de 60 da milha milha leitão querendo bloquear que a internet bloquear essas redes sociais do presidente então você vê aí o duplo padrão dessa turma aí né que sinaliza virtude querendo cagar regra né e aí nós temos um presidente que não é corrupto que tá sendo perseguido aí eu falo uma coisa pra vocês o cara tá sendo perseguido pela globo você vê quem é contra o cara certo o cara não tá deixando roubar o país tá andando mesmo com a pandemia mas muitos ainda tentam colocar a culpa nas costas do presidente tivemos um aumento mundial de combustível mas alguns brasileiros tentam colocar a culpa no presidente entendeu e o brasil tá andando o presidente foi o único que lutou pelas pelos nossos direitos quem mandou fechar tudo foi o dólar né aqui em são paulo do final do bruno covas agora recentemente o dólar falou pra tirar as máscaras porque eleição tá chegando né mas o dólar não ganha mais nem pra síndico nem pra síndico galera só queria lembrar pra vocês aí porque né porque muitos têm memória curta dos dos acontecimentos que teve lá atrás no brasil né que nada foi foi tomado pelos nossos juízes do stf mas com a turma né que supostamente apoia o presidente bolsonaro e as coisas foram né diferente né mas é isso aí galera eu agradeço aí que pode assistir quem puder curtir aí se inscrever no canal dá uma moral aí para nós aí para que o canal venha crescer mais da voz né para quem falar a verdade né eu agradeço aí tamo junto valeu um forte abraço amanhã tem mais fui e aí e aí e aí e e aí e aí Obrigado.